Esse hit é chiclete, na tua mente vai ficar Somalha, depois chupante, somalha, piranha Somalha, depois chupante, somalha, piranha Vem quatro patas, a pata é minha Somalha, depois chupante, somalha, piranha Vem quatro patas, vem quatro patas, viranha Vem quatro patas, vem quatro patas, vem quatro patas Então, deixa meu papão Me chama de safada, dá tapa na minha duta Cê sabe que sou maldada Bota f... bota f... bota f... bota f... de direita Bota f... bota f... bota f... de direita Soca com força, meu neguinho Soca com força, meu neguinho Bota f... bota f... bota f... de direita Soca com força, meu neguinho Soca com força, meu neguinho Bota f... bota f... bota f... de direita Soca com força, meu neguinho Soca com força, meu neguinho Esse hit é chiclete, na tua mente vai ficar Somalha, tem poço ponte, somalha, piranhaão Somalha, tem poço ponte, somalha, piranhaão Pira-nau, piranhaão Pega tropa da pandemia Somalha, tem poço ponte, somalha, piranhaão Só bolha, tem poço ponte? Só bolha, piranhaão Então, me chamar de safada, tapar na minha boca Você sabe que sou malbada Bota-foda, bota foda de direita Soca com força meu nego Bota-foda, bota foda de direita Só que a cumpulsa é mener, só que a cumpulsa é mener Bota f***, bota f***, bota f*** de direita Só que a cumpulsa é mener, só que a cumpulsa é mener